Lara, você também mencionou um portfólio extenso de questões, especialmente em TI, coisas já rodando, mas o planejamento quente para 2023. Um dos pontos esperados é a nuvem 3.0, a terceira versão da nuvem do governo. O que você pode nos dizer sobre o desempenho da contratação que ainda está vigente, o número sobre ela, qual foi o resultado, e deste resultado, se você já pode adiantar, mudanças que vêm por aí para a nuvem 3.0. Nós ficamos muito felizes com o resultado da data de preço de nuvem do 2.0. Nós tivemos uma execução que superou os 220% de participação da nuvem, de efetivação de contrato, foram 78 contratos gerados dessa contratação. E, para nós, um dos fatores que foi muito importante, a gente tem uma apresentação específica, inclusive, sobre nuvem, é o valor. Nós temos, foi feito um estudo do custo da implantação desse contrato, é um terço dos preços praticados com outras nuvens ou com contratações isoladas. E o que a gente está pensando? A gente está revisitando o processo agora para ver o que deu certo, e um pouco óbvio que deu certo, a questão da multinuvem, a questão de abarcar serviços, de colocar o integrador. O ponto que deu certo foi essa junção de demanda, porque isso traz economicidade. E o que a gente viu que a gente precisava aprimorar? O catálogo que estava abarcado. Que tipo de catálogo que a gente pode colocar? Então, nós estamos hoje finalizando a modelagem de serviços que serão abarcados dentro da nuvem. Ainda não posso adiantar, porque é a fase interna da licitação. Mas estamos fechando a modelagem do catálogo de serviços que será ofertado dentro desse processo de nuvem. Então, muito feliz, foram 225% de execução, com 78 contratos gerados, com participação de estados, com participação da União, da administração pública direta e indireta. Então, a gente conseguiu pegar uma gama bem bacana de participação. Um ponto que o mercado fornecedor costuma se aproximar, especialmente da gestão, é dizer, olha, vamos fazer um contrato com itens abertos, com itens de contratação mais abertos. Isso é viável pelas regras de licitação no Brasil? Na minha visão, não. Então, a gente não consegue fazer um catálogo aberto, porque na hora que eu vou precificar, na hora que eu vou licitar, eu preciso precificar. E eu não tenho como precificar algo que eu não consigo prever o que é. Então, eu preciso conhecer o objeto para traçar volumetria e, em cima disso, traçar a precificação. Então, se eu não consigo saber o que é, não consigo trazer demanda e não consigo, por via de consequência, definição de preço. Então, por isso que não dá para a gente fazer um catálogo 100% aberto. Mas a gente está trabalhando na modelagem para ampliação do catálogo de serviços, para deixar um pouco, não de uma flexibilidade total de um catálogo aberto, mas um meio termo, né? Nem tão rígido e nem tão aberto. Mas a gente vai fazer alguma coisa nesse sentido. Obrigada. 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 Obrigada.